Meus amigos, eu tenho certeza que o anúncio de Marvel vs Capcom Fighting Collection deixou muita gente animada aí na comunidade de jogos de luta, né? Só que no meio de toda essa euforia, teve um ponto específico no decorrer desse anúncio que não agradou nem um pouco uma boa parte da comunidade de jogos também, que foi quando eles revelaram os consoles que irão receber essa coletânea. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar aqui no vídeo de hoje, porque o game vai chegar para o PlayStation 4, para o PC, para o Switch, ele não vem para a nova geração de consoles, inclusive é explicado no texto que eu vou mostrar para vocês, só que o ponto mais crítico aqui, o ponto mais triste, que a gente até comentou no nosso último vídeo também, é que esse game não vai chegar para o console Xbox One, tendo em vista que ele vai chegar para o PlayStation 4, que é um videogame dessa mesma geração do One, né? E eu estou aqui com um texto bem interessante do Event Hubs, que levanta alguns pontos, né? Eles pegam alguns pedaços de informações, algumas supostas fontes ali, para poder tentar explicar o que aconteceu, embora não tenhamos ainda uma informação oficial por parte da Capcom, ou até mesmo do pessoal da Xbox, pelo menos eu não vi, caso vocês tenham visto, deixa aqui embaixo nos comentários, então vamos abordar tudo isso no vídeo de hoje. Saudações deles, sou Caio Nobre, e vamos lá para mais um videozinho aqui no canal. Se você curte os nossos conteúdos, pessoal, deixa aí seu likezão, se inscreve, e ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site, que é o meiolo.net, e confiram o último vídeo que publicamos aqui no canal, falando sobre a entrevista do diretor e produtor do Street Fighter 6, revelando um ponto importantíssimo da história do Bison no Street Fighter 6, que chega na semana que vem. Está aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá, e deem essa ajuda para a gente também, se vocês puderem, beleza, meus amigos? Então vamos lá, deixa eu trocar a minha tela aqui, porque eu já estou com a matéria do Event Hubs devidamente preparada para a gente poder dar uma conferidinha nesses pontos que eles trazem para nós. Informações essas que eu achei bem interessantes, tá? Que fazem sentido, então vamos dar uma conferida aqui juntos, pessoal. A comunidade de jogos de luta reagiu fortemente ao anúncio surpresa de Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics, mas alguns fãs rapidamente perceberam que talvez não conseguissem jogar os títulos icônicos em seu hardware atual. Apesar da coleção Marvel vs. Capcom ter sido revelada durante o Nintendo Direct dessa semana, a Capcom também está lançando os clássicos do arcade para Playstation 4 e Steam, bem como no Nintendo Switch, o que deixa de fora o Playstation 5 e, mais importante, o ecossistema Xbox completamente. Depois de pesquisar mais e conversar com os envolvidos no desenvolvimento de jogos, parece que temos algumas respostas sobre por que a coleção Marvel está ignorando o PS5 e o Xbox Series X, falando inicialmente dos consoles de nova geração apenas. Como a Capcom começou a criar suas próprias compilações internamente por volta de 2017 ou 2018, com os nomes Capcom Beat'n'up Bundle e Mega Man X Legacy Collections, eles construíram os títulos no MT Framework, que é basicamente uma engine que eles utilizam para poder construir essas coletâneas. O MT Framework remonta a jogos como Dead Rising e Lost Planet, onde se tornou o mecanismo de jogo proprietário para Capcom usar durante a era do Playstation 3 e Xbox 360, até que lentamente parou de ser usado para novos títulos por volta de 2015 na maior parte, além da versão atualizada do Monster Hunter World. Embora ainda não tenhamos confirmação direta de que a coleção Marvel vs Capcom também usa o MT Framework, ela parece ser construída no mesmo esqueleto da Capcom Fighting Collection de 2022, o que a torna de longe a candidata mais provável. Inclusive, pessoal, eu não cheguei a achar informações com relação a isso que eles acabaram de colocar aqui pra gente, mas se vocês já tiverem alguma confirmação sobre a engine que está sendo utilizada no Marvel vs Capcom Fighting Collection, deixa aqui embaixo nos comentários também pra nós, beleza? E aí, continuando aqui, o problema com isso, no entanto, é que o MT Framework não oferece suporte oficial para o Playstation 5 e nem o Xbox Series X e S, e é por isso que o Capcom Fighting Collection e o The Great Ace Attorney Chronicles não podem, não têm, versões de nova geração. A Capcom passou a usar a RE Engine em seus novos títulos originais desde o Resident Evil 7, então eles não parecem muito interessados em voltar atrás e colocar trabalho extra em seu motor de duas gerações atrás, que tem quase 20 anos. Portanto, o mesmo se aplica a Marvel, exceto que, pelo menos os proprietários de Playstation 5 ainda podem comprar e jogar a coleção com compatibilidade retroativa por meio da versão Playstation 4. Pois é, porque a versão do PS4 aqui, ela vai ter uma versão nativa, enquanto o Playstation 5 não terá, mas, como eles disseram, a gente pode jogar a versão do Playstation 4 no 5 com esse recurso de retrocompatibilidade que eles acabaram de dizer aqui. Então, querendo ou não, cara, os usuários de Playstation 5 vão poder se divertir com essa nova coletânea da Capcom, né? Mas vamos continuando aqui que tem mais informações. Mas o Capcom Fighting Collection tinha uma versão para o Xbox One, então por que essa coletânea da Marvel, né, que quer dizer aqui, não tem uma para o Xbox One no caso? A princípio, pensamos que talvez a Microsoft tenha mudado a sua política nos últimos dois anos para fazer com que os desenvolvedores lançassem versões de jogos do Xbox Series X e S e não apenas no Xbox One. Eles estão levantando uma teoria aqui de que eles poderiam ter mudado as políticas para que os jogos que chegassem no Xbox One chegassem também nativamente para esses consoles de nova geração. Mas, novamente, isso aqui é uma especulação dos caras, tá? Depois de conversar com algumas pessoas mais familiarizadas com o desenvolvimento atual de jogos, porém, esse não parece ser exatamente o caso. Eles acabaram de dizer aqui que não parece ser o caso, então tá de boa. A Microsoft ainda permitirá que os desenvolvedores lancem jogos do Xbox One sem versões oficiais da série, eu acho que do Series, né, que eles estão querendo dizer aqui porque a tradução ficou esquisita. Embora a política determine que eles ainda devem ser otimizados para os consoles mais recentes. Isso aqui pode acontecer depois, de repente, né? Eles lançam para o Xbox One e aí eles fazem uma versão otimizada para a nova geração que será lançada logo depois. Isso é uma possibilidade. E aí, continuando. O Windows Central supostamente tem uma fonte que afirma que a Capcom provavelmente não trará mais jogos MT Framework para o Xbox. Segundo eles, a Capcom não tem nenhum canal para portar títulos MT Framework mais antigos para o moderno sistema era do Xbox. Portanto, embora seja tecnicamente possível fazê-lo, portar mais jogos para o Xbox pode não valer o custo adicional e o tempo de desenvolvimento para a Capcom, com vendas comparativamente mais baixas do que as versões de PS4, Switch e PC. Isso também pode ajudar a explicar a ausência do Xbox de outros lançamentos recentes, como o Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin e o Mega Man Battle Network Legacy Collection. Obviamente, isso não significa que a Capcom esteja abandonando o Xbox com os mais recentes Monster Hunter, Resident Evil, Devil May Cry e, é claro, Street Fighter 6, todos lançados nos consoles da Microsoft. Possivelmente não espere mais coleções no Xbox, ou seja, as collections que eles estão lançando desses jogos antigos, né? Enquanto a Capcom continuar a confiar em seu versátil, porém antigo sistema MT Framework. A falta de suporte para Playstation 5 e Xbox Series X pode prejudicar as esperanças dos fãs revigorados, que também esperam que o Ultimate Marvel vs. Capcom 3 receba uma versão atualizada em hardware mais recente com o netcode revertido também. O Marvel vs. Capcom Fighting Collection está programado poder ser lançado ainda nesse ano em basicamente tudo, exceto Xbox e PS5 nativamente. Então assim pessoal, basicamente o que eles levantam pra gente aqui como um dos principais pontos pra esse jogo nessa coletânea não chegar aí pro Xbox é justamente essa questão do porte do MT Framework que, com os pedaços de informações que eles foram coletando ali pra poder trazer pra gente, a Capcom não parece tão interessada assim em fazer esse porte para o sistema Xbox e tal, assim como um outro ponto que foi levantado nesse mesmo texto falando sobre essa questão dos custos adicionais pra poder trazer essa coletânea pra esses mesmos sistemas aí da Microsoft, tendo em vista que, em termos de vendas, as outras coletâneas que foram lançadas ali pra esses consoles e tal, venderam bem menos do que as outras versões ali publicadas pro PS4, Steam e Nintendo Switch. Mas assim, eu particularmente ainda acho bem zoado, sabe? Porque se eles estão fazendo esse porte pro console PS4, pro Nintendo Switch aí que é um portátil também, vai ser muito legal pra poder jogar esses games inclusive e também pros PCs, que é uma plataforma querendo ou não da Microsoft, por que que eles não poderiam trazer isso ali também pro Xbox justamente pra não deixar essa parte da comunidade de fora? Eu até entendo essa questão dos custos, eu ainda assim acho bem zoado, sabe? Eles lançarem pra um número X ali de plataformas, pras pessoas poderem curtir e tudo mais, enquanto uma delas acaba ficando de fora de toda a diversão, entende? Mas como eu disse lá no início do vídeo, tá pessoal? Essa matéria do Event Hubs aqui são pedaços de informações, interpretações e até mesmo supostas fontes que eles comentaram aqui, né, que o Windows Central pegou, e eles foram reunindo tudo isso, poder criar essa matéria e tentar explicar o porquê, né? Essa nova coletânea do Marvel vs. Capcom não vai chegar pros consoles Xbox. Futuramente nós teremos ainda mais informações sobre essa coletânea como data de lançamento e tudo, e vamos ver se o pessoal da Capcom, até mesmo a própria Microsoft, se pronuncia oficialmente a respeito. Lembrando que, se vocês tiverem visto algum pronunciamento oficial dessas empresas, deixa aqui embaixo nos comentários avisando a gente também. Mas, por enquanto, é isso, meus amigos. Agora deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam de tudo que foi levantado aqui nesse artigo que eu acabei de ler pra vocês, do pessoal do Event Hubs, trazendo até mesmo precedentes, né, porque essa coletânea do Marvel vs. Capcom que tá chegando, ela não é a única a ter ficado de fora dos consoles Xbox também. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal, e mais uma vez não se esqueçam do likezão, se inscrevam no canal, ativam o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e fuemos, meus amigos.